A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos a nossa leitura bíblica diária. Hoje já é dia 23 e nós vamos ler capítulos 13 e 14 de Apocalipse. E por ordem da Cláudia Joana, porque senão ela ia se desinscrever do canal, eu vou continuar lendo aqui na telinha do computador. Viu, Cláudia Joana? Você tem mais adeptas aqui no canal, com certeza, tá? Não precisa se desinscrever, continue inscrito, tá bom? Um beijo! Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi lhe dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. Versículo 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir, ou de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha dois chifres, parecido com um cordeiro. Mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Gente, só um parênteses. Como eu disse lá no início, o Apocalipse é bastante simbólico. Então, a gente, logicamente, está fazendo uma leitura panorâmica. E esses textos carecem de um comentário, alguma coisa assim. Então, eu peço ao Espírito Santo que ele traga ao seu coração esse contexto um pouco maior que você tem que olhar esses textos dentro de um contexto escatológico maior, tá bom? Porque são imagens assim que para a gente não diz muita coisa, mas quando você olha isso dentro de um contexto que você coloca ele em conexão com outros textos, faz uma hermenêutica um pouquinho mais ampliada, a gente consegue entender melhor. Mas aqui não dá para a gente fazer isso. Mas, vá gravando aí na sua memória esses textos, porque daqui a pouco a gente entra em outros que a gente vai entender um pouco melhor como aquelas mensagens às sete igrejas que a gente leu lá no começo do livro. Amém? Versículo 15. Ele foi concedido o poder para dar imagem a besta. Ele foi concedido o poder para dar vida... Não, nós já lemos isso aqui, mas vamos ler de novo. Versículo 15. Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Vocês já ouviram falar isso? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E este número é 666. Vocês já ouviram falar sobre essa marca da besta? Vários já tiveram essa marca, inclusive alguns papas. Mas, teologicamente falando, biblicamente falando, não é bem assim. Mas, como eu disse, carece de um estudo um pouco maior. Vamos para o capítulo 14? Vamos lá, capítulo 14. Olhei, agora preste atenção, aqui vai ser já uma coisa mais próxima da gente. Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam suas arpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o cordeiro e por onde quer que ele vá, eles também vão. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira em sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vem para julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe sua marca na testa ou na mão, também esse beberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vou fazer um recorte nesse versículo aqui, depois a gente continua. Eu já devo ter feito, acho que sim, não exageradamente, mas já fiz uns 500 sepultamentos. Eu nunca vi um caminhão de dinheiro, de imóveis, seja lá do que for, acompanhando os mortos. porque a Bíblia diz que a gente veio nu, e nu a gente volta, mas a Bíblia fala apenas de uma coisa, ou de um aspecto, que nos acompanha do outro lado, as nossas obras. É interessante isso, né? Então, tudo aquilo que você faz no Senhor, te acompanha, para você receber galardão. Tudo aquilo que fazemos contra o Senhor, ou vamos aqui colocar os ímpios que não querem saber de Jesus Cristo, as suas obras também os acompanharão, só que para julgamento eterno, julgamento de condenação eterna, né? Uma ratificação, uma confirmação dessa eternidade longe de Deus. Então, continue a fazer as suas obras em Deus. não pelas obras, mas porque você é crente, e os crentes são acompanhados de boas obras. Versículo 14 Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte, para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então, o outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também uma foice afiada. Versículo 18 Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo, Pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira, da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então, o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Meu Deus! O lagar foi pisado para fora da cidade, ou, o lagar foi pisado fora da cidade. Lembra que Jesus, ele foi morto, pregado na cruz, fora da cidade? Tem a ver com essa questão aqui da ira de Deus, ou das mortes, nesse sentido, que tinha que ser fora da cidade. E esse lagar da ira, onde então está se pisando a uva, mas no sentido da ira, também tinha que ser fora da cidade. Cristo morreu fora da cidade, porque nós deveríamos morrer fora da cidade. mas porque ele morreu fora da cidade. Nós podemos viver dentro da cidade celestial, chamada Nova Jerusalém. Maravilhoso, né? Essa eu pensei agora, não eu, mas creio que foi a inspiração do Espírito. Então, vamos finalizar com o versículo 20, que diz assim, o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do altar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. É, meu povo, amanhã nós vamos ler os capítulos 15 e 16, ele vai continuar falando desses sinais maravilhosos, um capítulo menor, né? O capítulo 15, e aí no 16, a gente já vai dar continuidade, e ele vai continuar falando dessa ira de Deus sendo derramada sobre a terra, aí vem o dragão, ou seja, tem aqui ainda imagens simbólicas para frente. Amém? Deus abençoe vocês, e a gente se vê amanhã, lembrando que no mês de julho, 31 dias de julho, 31 capítulos de provérbios, eu vou ler com vocês provérbios no mês de julho, porque a gente vai finalizar o Novo Testamento agora dia 30, e aí em agosto eu volto, se vocês estiverem engajados, se não tiver, eu não vou voltar, para a gente ler o Antigo Testamento, nós fizemos diferente, começamos pelo Novo, mas nós vamos voltar lá no Antigo, porque tem muita gente querendo ler o Antigo, e aí a gente, eu vou ver com que tempo nós leremos o Antigo, mas nós vamos ler como se fosse a leitura anual, então vai dar lá para agosto, setembro, mais ou menos, na verdade um pouquinho antes eu acho, e aí eu vou fazer comentários também, eu estou precisando acordar mais cedo, vou acordar mais cedo só para fazer comentário da Bíblia com vocês aqui, vai ser uma bênção para mim e para vocês, vai ser maravilhoso, amém? Deus abençoe, fique na paz, até amanhã. e aí, e aí, Obrigado.